Para cada mini contrato, quanto eu devo ganhar? Quanto eu devo buscar no mercado? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Quinzão, estamos de volta aqui. E como de costume, faço a você, com carinho, um minuto da sua atenção para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações e, claro, deixar seus comentários, deixar seu joinha, mandar as suas sugestões de temas. E tenho também uma novidade para você aqui na descrição do vídeo. A gente tem um link para você abrir conta na maior corretora do Brasil, onde você encontra, certamente, os melhores produtos de investimentos e também as melhores plataformas para você operar no mercado de renda variável de forma gratuita. É isso mesmo. Você pode operar com a plataforma que eu utilizo, que é o ProfitShart Pro, de maneira gratuita. Basta você abrir a sua conta com esse link, ativar a RLP e realizar um mínimo de operações ao longo do mês que você tenha acesso a uma das melhores plataformas que a gente tem no mercado. Certamente, eu considero a mais completa. Vamos, então, falar sobre quanto eu devo buscar, qual é a minha meta, quanto eu devo ganhar operando um mini contrato. Bom, eu sempre gosto de fazer algumas analogias porque, assim, fica mais fácil você entender. Basicamente, a gente precisa entender que o operacional funciona quando você tem uma gestão boa, um bom gerenciamento de risco. Isso está totalmente atrelado ao seu caixa. E entenda, então, que o seu caixa não vai ser o mesmo do meu, não vai ser o mesmo do Mário, não vai ser o mesmo da equipe que está aqui me ajudando na gravação desse vídeo. A gente poderia dar 10 mil reais para cada um e cada um iria administrar de uma forma. E aonde a gente chega nesse momento? A gente chega num detalhe que é extremamente importante, que é o quanto você pode arriscar diariamente. Então, pensa no fluxo de caixa de uma empresa. Ela tem o contas a pagar, ela tem os custos fixos. Então, ela precisa de um mínimo, ou seja, para ela ficar no break even, para ela ficar no zero a zero, que é tentar cobrir esses custos fixos. E esses custos é o risco dessa empresa. No seu caso, qual vai ser o seu custo fixo diário? Qual vai ser o seu risco fixo diário no day trade? É a partir dele que a gente vai conseguir pré-estabelecer em quantos contratos você vai operar e também, claro, qual é a sua meta. Então, agora, por sua vez, você já tem, então, o entendimento do seu fluxo de caixa. Quinzão, eu tenho mil reais para utilizar como fluxo de caixa no mês. O que você vai fazer? É pegar mil reais, vai dividir pelo número de dias úteis. Produção, coloca aqui na linha do tempo quantos dias úteis a gente tem. Legal. Então, você chegou, e provavelmente, a uma média de 50 reais por dia. Agora, por sua vez, você tem, então, o seu risco diário. E é com isso que você vai definir com quantos contratos você vai operar. Certamente, nesse caso, se você opera mini índice ou mini dólar, vai ser um mini contrato. E, ainda assim, com uma gestão de risco bem apertada, bem enxuta. E, basicamente, o mínimo que você deve buscar é os mesmos 50 reais. Nessa fase inicial, pode parecer estranho, mas é importante que você tenha alvos mais realistas com o seu tamanho de mão. Não adianta você operar um contrato e querer todos os dias ganhar, por exemplo, 200 reais se você está iniciando, você ainda é um iniciante. O que pode acontecer? Você vai se perder no meio. E, para pegar 200 reais com um mini contrato, você tem que fazer mil pontos no dia. Turma, mil pontos não é todo dia que o mercado vai te dar. A probabilidade, a estatística começa a ficar contra você. Então, nessa fase inicial, arrisque 50 reais e busque 50 reais. À medida que o tempo vai passando, os meses vão passando, o seu caixa vai engordando, você vai ganhando mais dinheiro. Produção, coloca aqui uma escadinha de moedas. Coloca aqui um caixa que está crescendo. Então, o seu fluxo de caixa vai mudando, porque agora você fechou a semana 1, o mês 1, a semana 2, o mês 2, o mês 3, o mês 4, no positivo. Então, agora você não tem mais só mil reais de fluxo de caixa. Agora você já tem, por exemplo, 2 mil. Então, o seu risco diário mudou e a sua meta diária vai mudar junto também. É assim que uma empresa administra e é assim que você deve tentar administrar o seu fluxo de caixa, seja no day trade, no swing trade, para índice, para dólar ou para as ações. Entendendo isso, certamente você vai usar o seu capital de uma maneira mais saudável, mais apropriada, também, claro, para a sua forma de operar e o seu perfil. Um grande abraço do Quinzão e até o próximo vídeo. Fui! Uou!